Olá, salve, salve, final de tarde, início de noite e mais uma edição do Estação Cultura chegando até a tua TV, computador, celular, pelo sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul ou pelo nosso site, o tve.com.br. Na edição de hoje, nós conversamos sobre o Festival Brinquedo Palavra. Também falamos sobre a programação que celebra os 15 anos do prédio da Fundação Iberê. E a atração musical do programa de hoje é o Pedro Borghetti mostrando as músicas do recém-lançado disco Pendenga. Brincar com palavras de forma lúdica e inclusiva por meio de oficinas, contação de histórias e performances culturais. Essa é a proposta do Festival Brinquedo Palavra, um evento inédito que será realizado neste sábado no Morro Santana, aqui em Porto Alegre. Quem está aqui para falar sobre isso é a arte educadora Amanda Sena, uma das idealizadoras do festival. Amanda, seja bem-vinda à Estação Cultura. Mais uma vez, da outra vez nós conversamos à distância, mas dessa vez estou aqui no estúdio para falar sobre esse trabalho que você já vem desenvolvendo há bastante tempo aqui em Porto Alegre, tu e a tua irmã, falando sobre cultura popular, contação de histórias, uma série de coisas. Então, conta para nós como vai ser esse festival. Tudo bem? Seja bem-vinda à Estação Cultura. Obrigada. Então, tudo bem. Eu hoje venho trazer esse Brincar com a Palavra. A gente vem há um tempo já desenvolvendo várias atividades a partir da cultura popular, como inspiração. e o Brinquedo de Palavra não é diferente disso, né? A gente vai resgatar um pouco as brincadeiras como parlendas, trava-línguas, adivinhas, a literatura de cordel, as quadrinhas. Então, como que funciona a palavra enquanto brinquedo. É isso que a gente vai explorar um pouco mais no festival. Falando também sobre transmissão de conhecimento, de cultura, através da oralidade, que é algo que você já tem, de uma certa forma, sistematizando dentro da pedagogia de vocês e também da pesquisa que vocês já trazem, além da própria vivência, né? Isso, exatamente. Então, as músicas, a contação de história, isso tudo vem passando já, né? A gente vem pesquisando como que isso vem se desenvolvendo e a gente vem criando também a partir disso, né? Dessa pesquisa. Então, está aí alguns livros que a gente criou e estruturou, né? Que é essa brincadeira com a palavra, como que a gente pode estar usando a palavra enquanto brinquedo mesmo. Então, isso aí é o Adivinha de Pássaros em Cordel. E várias outras histórias em Cordel também que a gente vem trabalhando. Eu estou mostrando aqui uma das publicações que tu já fizeste e, como a gente falou, né? Tipo, a cultura popular e muito dessa cultura popular, aqui mais um cordelzinho aqui que eu mostro, ela advém da uma experiência vivenciada por vocês em Pernambuco, né? Mas vocês também têm desenvolvido a transmissão dessa cultura aqui em Viamão, né? Como é que fala um pouco sobre isso e como vão ser as oficinas também? A gente segue criando aqui, em Viamão, em Porto Alegre. Então, a maioria desses textos, eles foram criados aqui. O Adivinha de Pássaros em Cordel. Os pássaros são daqui da região, né? Então, é uma pesquisa feita aqui que utiliza da estrutura da literatura de Cordel para seguir contando histórias e brincando, né? As oficinas vão ser de quadrinha, de brincadeiras rimadas, né? A gente vai pegar essa estrutura de brincadeiras de mão, de contação de história, do brincar de contar história, né? Dessa história oral também, além das mediadas por livros, né? De ir desenvolvendo essa brincadeira mesmo. A palavra enquanto brinquedo, né? A palavra viva, né? Essa palavra que está aí, que ela pode ser moldada e ser utilizada em vários formatos, podemos assim dizer, né? Isso, a gente agora estava fazendo algumas publicações sobre isso na internet. Então, tem pessoas que gostam de inventar palavras, juntam uma palavra com outra, né? E vão inventando palavras novas. Então, é isso, é uma coisa viva que a gente usa constantemente, né? E que a gente pode estar lembrando que pode estar brincando com isso. Usando isso quanto brincadeira mesmo. As oficinas e todos esses eventos dentro da programação são pensadas para o público infantil, para educadores, para quem é o público, assim? Vai ter para todo mundo, para toda a família, né? Então, a gente vai ter oficinas de manhã e de tarde, e nos dois horários vão ter oficinas voltadas para as crianças e para os adultos e jovens, assim. Então, está sendo pensado para a família, é um festival para a família inteira. Bom, mais informações não só sobre a oficina, mas também sobre o trabalho de vocês, né? Da Carol e da Amanda, no arroba Luzerim, os livros também, as publicações, e mais outros projetos também, projetos de música, projetos com vídeo, também o pessoal pode ter mais informações por lá. E no arroba Cirandar, que também é o espaço... O espaço parceiro, né? O espaço parceiro. E as atividades vão acontecer, né? Do Festival Binquedo Palavra, no sábado, das 10 da manhã até as 5 horas da tarde, na Biblioteca Comunitária da Chocolatão, lá na rua Mário Juarez de Oliveira 261, com a entrada franca. Lembrando que o convite não é apenas para a comunidade ali do entorno, mas para qualquer um que estiver em Porto Alegre e arredores que quiser participar. É só chegar e ser muito bem-vindo. Isso, a gente vai encerrar com o sarau e as atividades são independentes. Então, eu não consigo ir de manhã, eu só consigo ir de tarde. Ou eu só consigo ir para o sarau, que começa às 4. Então, fiquem à vontade em estar participando e prestigiando esse trabalho. A ideia do sarau é que a gente esteja apresentando um pouco do que a gente produziu nas oficinas, mas está aberto, vai ter espaço aberto e vai ter a apresentação da Companhia Luzerim de Música, uma apresentação musical também, integrando esse sarau. Então, vai ser bem divertido. Convido todo mundo, quem quiser ir, chama a mãe, é véspera do Dia das Mães. Então, é uma atividade gratuita e pensada para a família inteira. Então, todo mundo convidado. Excelente. Feito o convite. Muito obrigado pela sua presença. Parabéns pelo trabalho e até a próxima. Obrigada, agradeço. A Estação Cultura segue aqui com o cantor e instrumentista Preto Borghetti, que acabou de lançar o seu segundo álbum solo, chamado Pendenga. A gente escuta uma dessas canções agora, aqui no Estação Cultura. Pendenga. Pendenga, de Xicó, Deus, qual é o pó? Alguém vai ter que desatar o nó. Pergunta, ó Deus, ó meu, qual é? O amor da humanidade é mais questão pessoal. 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 O prédio Sede, que está na Avenida Padre Cacique 2000, ele foi inaugurado só em 2008, 30 de maio de 2008. Então, esse ano a gente completa 15 anos e tem uma programação repleta para comemorar esses 15 anos desse prédio, que modifica um pouco a cena artística local, mas também a geográfica estrutural da cidade. Pois é que a gente daqui a pouco pode pensar, mas então vamos comemorar 15 anos de um prédio. E não é qualquer prédio, não é simplesmente um prédio. É um prédio que coloca o Brasil dentro de um panorama, inclusive, de conceito e com relação a normas de tratamento, de conservação, de obras. Mas queria que tu falasse um pouco mais sobre essa relação do prédio com o fazer artístico do Iberê Camargo. Depois para a gente falar um pouco mais dele e da relação com a própria cidade, né? Que ele muda também a paisagem da cidade, né? Ou se insere na paisagem da cidade, né? Sim, o prédio da Fundação, que abriga o acervo do Iberê, é um prédio que tem uma estrutura feita e pensada para abrigar um espaço cultural, artístico, né? Que recebe exposições, então o acervo, toda a estrutura do prédio, ela foi pensada para isso, para acolher e abrigar obras de arte e especialmente o acervo do artista, né? Então, é um prédio que é renome em relação a como se estrutura, como administra a sua energia, a sua água, dentre demais aspectos estruturais mesmos para as questões dos artistas que expõem ali dentro, não somente obras do Iberê, mas recebe artistas contemporâneos, artistas que trazem suas exposições, como a que a gente tem agora recebendo a artista Vera Chaves Barcelos, que ocupa, Barcelos, perdão, que ocupa vários andares da Fundação, então é um prédio que abriga a Fundação do Iberê e que se coloca dentro do cenário artístico como uma das maiores instituições culturais do Brasil e da América. E essas relações dele com a própria cidade são muito interessantes, né? Um texto que eu vi do próprio Álvaro Cisa que fala, né? Que é um arquiteto renomado, premiado, o próprio maquete do prédio está no MoMA nesse momento, né? Que ele disse, com uma paisagem dessa que a gente tem no entorno, não é envidraçar, é enquadrar. E ele justamente faz isso, ele enquadra a paisagem, quem está lá dentro tem uma visão muito bacana do Guaíba. E para poder entender um pouco mais dessas relações, durante as comemorações, o pessoal vai ter umas visitas guiadas arquitetônicas para entender um pouco mais dessas relações, não só de dentro para fora, mas de fora para dentro também, né? Exatamente. Então, a nossa programação vai conter oficinas artísticas, mediações arquitetônicas e também algumas outras apresentações que a gente vai falar daqui a pouco mais. Mas, em especial, essa relação da arquitetura do prédio e dessa relação do prédio com a cidade, ela é explorada nas nossas mediações arquitetônicas. Então, quando o público visita a fundação, como começa amanhã, às 15 horas, a primeira atividade dessa programação de aniversário, né? Que é uma mediação arquitetônica visitando as instalações do prédio, olhando para essas linhas curvas, linhas retas, as janelas que proporcionam esse enquadramento da vista da cidade como se fosse uma paisagem de uma pintura mesmo. Então, proporciona para o público que visita a fundação essa experiência de imersão na arte e na paisagem da cidade. Começando amanhã, lembrando que nas quintas-feiras é uma mediação espontânea, então é o dia de visitação gratuita. Quem estiver por ali pode acompanhar essa mediação, né? Exatamente. As inscrições são feitas na recepção da fundação, então o público, conforme for chegando, pode se inscrever e ela começa às 15 horas. Os outros, podemos dizer assim, os outros dois eixos dessas atividades, como tu falaste, são as oficinas e também a parte musical, que já acontecem nesse final de semana, né? A programação segue até o dia 30, mas já tem coisas acontecendo nesse final de semana dentro desses dois eixos, desses três eixos, podemos dizer. É, eu trouxe uma cola para eu não me perder, porque a programação realmente está bem intensa, então a gente vai ter no sábado, no dia 13, uma atividade que vai envolver a trilha da fundação, que também é um aspecto muito especial da construção, do projeto desse prédio, que foi pensada pelo Gisele Lutzenberg, então a gente vai ter uma oficina de experimentação e fotografia e também uma atividade que vai relacionar o trabalho do Iberê Camargo com a cidade, né? Tanto para público em geral, quanto para público infantil. E no dia 14, a gente vai ter uma oficina com as Bonecas Feias, da Cláudio Paranhos, que dialoga com algumas produções do próprio Iberê, encerrando o dia às 17 horas com uma apresentação musical, que a gente tem chamado de Iberê Musicalizado. Então vai ser um trabalho que vai misturar a arte, a música, e essa relação dos escritos do Iberê, trazer para o público essa possibilidade de diálogo entre a música e a arte e o que esse artista escreveu. Então vai ser uma atividade ao ar livre, com vista para o Guaíba, para a gente ter essa experiência mesmo de ouvir o Iberê de outras formas, que não somente através da pintura ou dos desenhos que estão expostos na fundação nesse momento. Traduzido musicalmente pela Paola Kirst, junto com o grupo Kiai, né? Exato. O pessoal do jazz. E essa programação, essa parte da musical também se repete depois lá no dia 28, na Iberê Musicalizado, com a Paola Kirst e a pianista Mel Souza. Mas toda essa programação que vai até o dia 30, ah, não podemos deixar de falar um aspecto muito importante também, já lembrar também os artistas que estão nos acompanhando, que dentro da programação, no final da programação do dia 30, o lançamento do edital do CPC, o Iberê e o CMPC, isso, né? Isso, é a Bolsa Iberê, CMPC, esse edital, que ele contempla artistas para fazer uma residência dentro da fundação, dentro do ateliê de gravura. Então esses artistas podem ficar atentos nas nossas redes sociais, no site da Fundação Iberê, porque no dia 30 vai ser lançado esse edital, que contemplará um artista para trabalhar de forma imersiva dentro do ateliê de gravura. Então, fica atento, porque esse edital vai ser lançado. E a programação toda, de forma geral, também, né? Trazer esse convite para as pessoas acompanharem as nossas redes sociais e o site da Fundação. Então, começando amanhã a programação, e ela está completinha lá no www.iberêcamargo.org.br e ela rola até o dia 30 de maio, 15 anos do prédio da Fundação Iberê. Daniela, obrigado pela tua presença aí. Eu que agradeço o convite, agradecer nossos patrocinadores, todas as pessoas que vão participar dessa programação, oficineiros, mediadores, artistas, e ampliar o convite para todo o público da TVE, para participar dessa programação tão especial. Bom, parabéns à Fundação, pelo prédio, né? E a gente segue acompanhando todas as atividades, sempre que vocês estiverem fazendo, certo? Obrigada. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem mais música com o Predo, com o Pedro Barguetti. É rapidinho, a gente já está voltando. O outono é o verão que desbotou Hoje, bem cedo, um bem-te-vi, me despertou Me agarro o tempo pela cauda meio desorientada E sinto que tem vida logo ali Voando, atravessando a janela Brincando nos galhos, esparramando raios De alegria Voando, atravessando a poesia Brincando nos galhos, esparramando raios De alegria Voando, atravessando a poesia Minha linha é torta como a faca que corta O tempo espalhando Movimento O outono é o verão que desbotou Atração musical do Estação Cultura de hoje É o cantor, compositor e multi-instrumentista Pedro Barguetti Que acabou de lançar seu segundo álbum solo Chamado Pendenga Foi gravado em dezembro de 2021 No estúdio Pedra Redonda Em Porto Alegre Acompanhado pelo trio Guilherme Seron, Lorenzo Flaque E Bruno Neves O Guilherme Seron também é o diretor artístico Produtor musical Produtor musical dessa Pendenga toda Exatamente Pedro, conta pra nós então Como é que tá esse álbum E como é que tem sido a vida desse álbum Nessa curta temporada dele de existência Tudo bem, cara? Tudo bem, pô Domício, obrigado Então, a Pendenga Tá bem diferente do primeiro disco De 2019, o Linhas de Tempo É um disco que foi produzido As músicas foram feitas A maioria das músicas foram feitas Durante a pandemia E a gravação também foi feita A gente tinha uma ou duas doses Da vacina recém Então foi feita naquele turbilhão Então ele carrega um pouco Dessas Pendengas Que a gente viveu nesses períodos aí Mas foi um disco bastante coletivo Um disco, como tu falou Que foi com a banda Seron Flaque Neves Eu pensava nas músicas já Fiz as músicas pensando neles Então foi um disco que teve Bastante participação deles Bastante participação dos parceiros Das parceiras, letristas, compositores Junto comigo E junto, gravado no estúdio Da Pedra Redonda Com o abraço do coletivo Da Pedra Redonda Então é um disco bastante coletivo Todo mundo enfrentou Essa Pendenga junto Pois é, e justamente no momento Que as pessoas estavam Separadas, distanciadas Conseguiram fazer uma coisa Bem coletiva Uma ideia de estar junto Naquele momento de gravar Quase, né? Só na hora de gravar Foi, foi um movimento imersivo Assim que a gente acabou Organizando todo mundo Pra fazer um movimento Foram, a gente juntou No total deu dez dias juntos Assim, a gente fez cinco dias Pré, né? A preparação A gente foi pro meio do mato Ensaiar as músicas Como tava muito tempo sem tocar Em bando, né? A gente se juntou Cinco dias Eu levei vinte e poucas músicas A gente escolheu o repertório Daí a gente voltou Desses cinco dias Já direto pra Pedra Redonda Pra gravar Foram quatro dias ali E deu Acabou E apesar Chega a ser Algo que dá Um impacto Escutar Principalmente A primeira música Foi a primeira música Que tu tocou ali, né, cara? Isso, Pendenga Pendenga de Chicó Pendenga de Chicó Porque ela Já vem com uma pegada Muito diferente Do, como tu falaste Do teu primeiro disco Mas Apesar de O primeiro disco Ser tu Mais sozinho Assim, podemos assim dizer Mais intimista Esse disco também Dá espaço pra tu mostrar Outras coisas Outras características tuas, né, cara? Então tu te coloca mais Também no disco também Tu tá te mostrando Bastante no disco, né? Foi um disco que eu Acabei tocando Menos, né? O violão, assim Eu tô fazendo as músicas Hoje aqui no violão Me defendendo aqui Mais como eu compus As músicas, né? Mais perto de onde Eu compus as músicas Mas o disco Ele é carregadão Ele é uma banda de rock, né? O Bruno na bateria Híbrida Que é bateria acústica Normal com os beats Os samples também O Lorenzo Flack Que fez a guitarra As guitarras Com muitos efeitos E também gravou os pianos Então E o Seron Que fez o baixo, né? Que fez a produção Então é um disco Que vai ao extremo Dessas músicas Bastante carregadas Até agora Que nem eu fiz A Passarão Passarinho É uma música mais dolente Que na gravação Tem piano Então ele tem Tem esses extremos Tem músicas de morrer E tem músicas de renascer Bom, tem parcerias Parcerias da vida Também Musicais Também, né? Tem parceria da Paula Christie Também E outras parcerias Também, né? Do disco, né? A maioria A maioria O disco tem 11 faixas E das 11 São nove parcerias Por isso que é um disco Bastante coletivo Eu falo muito Através das palavras Das outras pessoas Os guris interpretam Tocam a música Forte Também como A participação Que teve A participação da Paola Teve a participação Da Gabi Lamas Também Que é uma voz Incrivelmente forte Que me inspirou A fazer a música Que eu convidei ela Para participar A Sombra E também teve a participação Do Jorginho do Trompete Na primeira faixa Na Pendenga de Chicó Na primeira música Que eu toquei Que, bá Foi a cereja do bolo Que é Completamente Um sonho Poder ter o Jorginho Improvisando Nas minhas músicas Que também Virou a música De trabalho Que já tem um clipe Também Que está bem bacana Que é um clipe Que mostra um pouco Desse processo de vocês Justamente É, o clipe Da Pendenga de Chicó Ele é um compilado Dessas imagens Da gravação do estúdio Deu gravando violão Gravando voz E tal Dessa imersão De ensaios Que a gente fez E também Da gravação Do Jorginho do Trompete E também Do que foi Como se fosse O pré-lançamento Do disco Que foi o Festival Da Pedra Redonda O Festival Quintal Da Pedra Redonda Que daí tem imagens Desse show aí Também Que a gente gravou Lá no Teatro Renascença A gente falou Em pré-lançamento A ideia é que ainda Tem um lançamento Em Porto Alegre Datas já sendo Especuladas Especuladas Mas em breve Tem aí um lançamento Em Porto Alegre Isso Isso Eu tenho que resolver Uma Pendenga ainda Para poder Lançar isso aí Mas Parece que vai ter Esse lançamento sim Num local novo Num local secreto ainda Mas Hoje mesmo Vou lá visitar Ver se vai estar tudo certo Talvez esse mês ainda Role o lançamento De Pendenga E aí no palco A mesma formação Do disco Exatamente Mais uma coisa Mesma coisa Bom, então o pessoal Fica atento aqui No Estação Cultura E com certeza A gente dá esse toque Quando tiver tudo Organizadinho Certinho O show De lançamento Do Pendenga Mas também O pessoal pode acompanhar Não só Ouvir o disco Na íntegra Mas também conferir Esse clipe E saber das novidades Acompanhando o Pedro Borghetti No arroba Pedro Borghetti Pedro 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 Borghetti Pedro Isso, esse é meu Instagram Pedro Borghetti Pedro Passa lá Dá uma conferida E procurando as plataformas digitais Também tu consegue ouvir o disco Na íntegra E também lá no YouTube Tu também consegue assistir O vídeo Clipe De Pendenga De Chicó Pedro Obrigadão pela tua presença Aí cara A satisfação Tê-lo aqui mais uma vez E vou pedir pra tu Encerrar o Estação Cultura Com mais uma canção E eu vou lembrando O pessoal aqui Que quem está chegando Aqui no finalzinho Do Estação Cultura Aqui nessa edição Que começa às seis da tarde Chegou no finalzinho Não pegou Pegou muito pouca coisa Quer ver de novo Dez e meia da noite Tem representação Do Estação Cultura Tá chegando aqui Perto das onze horas da noite Bom, aí tu pode conferir Esse programa Ou outros programas também Lá no canal da TVE No YouTube Certo? E amanhã A partir das seis horas da tarde A gente tá de volta aqui Pelo canal digital Da TVE E também Pelo Pelo site da TVE Com mais um Estação Cultura Inédita Agora a gente fica Com um pouco mais Da música do Pedro Borghetti E se eu Te disser que passo Todo o tempo Tentando não pensar Na dor E se eu Quiser um pouco Mais de mim Inteiro Caberei Em um Segundo Naquele Exato Ponto Em um Dia lindo Tamanho Tamanho Desapego Parei de respirar O curso Enfim Cessou O corpo Não Não Pesou Parei de respirar O curso Enfim Cessou O corpo Não Não Pesou E se eu Disse que o dia Não passou E nem Sequer Chegou Ao fim Tamanho